Hey guys, what's up? Hoje a gente vai dar continuidade a esse conteúdo extremamente importante que é o Simple Past. Essa é a aula 21, né? É a continuação do assunto que a gente iniciou na aula 20. Então se você ainda não assistiu a aula 20, a aula anterior a essa, assista, procura aqui na descrição, em algum lugar aqui desse vídeo, porque pra fazer sentido, pra você poder compreender esse conteúdo, de fato, você precisa ter assistido a essa aula anterior. Hoje a gente vai falar sobre o Simple Past, continuando o assunto, só que a gente vai trazer agora as sentenças na forma negativa e na forma de fazer perguntas. Como que a gente faz perguntas e como que nós negamos no Simple Past. Lembrando que aqui nessa aula também tem PDF pra você baixar e MP3 pra você poder praticar e realmente se familiarizar e aprender de uma vez por todas como utilizar, como construir sentenças com o Simple Past. Então, vamos começar a nossa aula. Bem, aqui primeiro eu trouxe essa imagem pra poder contextualizar pra você, o rapaz e a moça conversando. A moça pergunta, did you like the movie? Você gostou do filme? E aí ele fala, I didn't like the ending. Bem, se você não viu essa aula, a aula anterior, é importante que você veja, mas aqui eu só vou dar uma pincelada pra você poder se lembrar um pouquinho como que a gente faz sentenças na afirmação no passado. Então, por exemplo, se eu quero falar que eu gostei do filme, eu vou falar, I liked the movie. Eu gostei do filme, tá? Então a gente sabe que o verbo liked, ele tá no passado. A sua forma básica é to like, que é gostar. E aí quando ele vai pro passado, ele ganha o de. Na aula anterior eu expliquei exatamente como que a gente constrói, como que a gente coloca o verbo no passado, como que acontece as spelling variations, enfim, tá tudo explicado de um lado. Então aqui eu não vou entrar em detalhes nesse ponto não, que agora o foco é na negação e na interrogação. Bem, então aqui se eu quero construir uma sentença na negação, é muito simples. Eu vou usar o did. O did é o nosso auxiliar para passado. Ele não tem sentido nenhum, ele não tem um significado. Ele é apenas uma palavra que é colocada na frase para sinalizar que aquela frase está no passado. E ele, no caso, ele é usado nas interrogações ou nas negações em frases do passado. Então todas as vezes que você vê o did na frase, você sabe que ele está negando alguma coisa no passado ou ele está fazendo uma interrogação, está fazendo uma pergunta, tá? Então quando ele fala I didn't like, esse didn't, na verdade, ele é a contração do did plus not. Então ao invés de eu falar I did not like the ending, ao invés de eu falar dessa forma, eu falo I didn't, I didn't like the ending. Então nesse caso, ele ganha o sentido de não. Só que esse não é muito mais relacionado ao not do que de fato ao did, né? Que o did a gente não conseguiria fazer uma tradução dele, né? Não existe uma tradução. Só que aí como ele está contraído com not, ele ganha então esse sentido, ele forma essa nova palavra, digamos assim, e aí ele cria então esse sentido de não. Então eu não gostei do fim, tá? E aí vamos dar, deixa eu abrir aqui a tabelinha que eu vou explicar mais detalhadamente para você. Deixa eu abrir tudo. O interessante, né, do passado em inglês, que observa aqui, ó, a tabela. Ó, I did not, you did not, he, she, it did not, we did not, you did not, they did not. O que é que você pode concluir? Que no caso o did not é igual, igual para todas as pessoas, ou seja, não tem uma variação. E o melhor, o verbo que o segue, o verbo principal da frase, que nesse caso aqui é o it, o verbo, ele fica, fica na sua forma básica, na sua forma base, né? Ele não tem nenhum tipo de conjugação. Então, se o verbo é to drink, se o verbo é to drink, bebê, ele vai ficar drink. Se o verbo é to fly, que é voar, ele fica fly, ele não vai sofrer nenhum tipo de conjugação. Então aqui na frase ele está falando, I did not eat, eu não comi. You did not eat, você não comeu. He, she, it did not eat, ele não comeu. Ela não comeu. We did not eat, nós não comemos. You did not eat, vocês não comeram. They did not eat, eles não comeram. Então observe que no português eu acabo conjugando o verbo. Comeu, comeram, comemos, enfim. Já no inglês, o verbo continua na sua forma básica. O it foi igual para todo mundo, tá vendo? It, 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 ele não sofreu conjugação. Então isso é um ponto importantíssimo no inglês, que aí já poupa os seus neurônios, não precisa ficar pensando como conjugar os verbos e tudo mais. Beleza, só que é muito, o inglês, como você percebe cada vez, busca facilitar mais. É muito mais fácil, é muito mais simples. Ao invés de eu falar did not, eu falar didn't. Então ao invés de eu falar I did not eat, I didn't eat. Eu não comi. You didn't eat. He, she, it didn't eat. Então você vai perceber que as formas contraíram não só aqui no passado, mas no presente, até outras palavras, às vezes elas se contraem e ganham um novo som e às vezes até constroem uma nova palavra a partir disso. Uma coisa que eu sempre chamo a atenção dos meus alunos é prestar atenção no padrão da língua, como que a língua funciona, como que é o padrão dela. Quando você pega esse padrão, você vai perceber que ele se repete, obviamente, porque é um padrão, e aí até mesmo conteúdos que talvez você nunca tenha estudado, você consegue responder mais facilmente porque você já internalizou o padrão da língua. Então, esse daqui foi a nossa forma negativa. Olha aqui, ó. Então, o que ele está querendo dizer? Que a gente forma as frases na negação usando o didn't, not, mais o verbo na sua forma básica, ou seja, o verbo quando ele não é conjugado, tá? Ah, isso é interessante, olha só. A gente aprendeu na aula anterior, nas afirmações, existem os verbos regulares, por exemplo, o verbo like, ele é um verbo regular, porque eu sei que basta acrescentar o de. O verbo study também é um verbo regular, que aí eu sei que eu tiro o y e acrescento e é de. O verbo play também é um verbo regular, porque basta acrescentar o e é de. Então, os verbos regulares, ele tem uma regra. E aí a gente descobriu que alguns verbos não seguem uma regra. Vira ate, take, vira took. Só que sabe o que é legal? Isso só acontece nas frases afirmativas. Se eu estiver negando, por exemplo, eu não comi, I didn't eat. O verbo fica na sua forma básica. Se eu fosse falar na afirmação, I ate. Entende? Então, essa conjugação do verbo, quando ele é regular ou regular, só acontece na afirmação. Se for uma negação, uma interrogação, como daqui a pouco a gente vai aprender as interrogações, ele não sofre conjugação, ele vai ficar sempre na sua forma básica, mesmo para esses verbos regulares. A gente vai praticar um pouquinho agora para você poder assimilar melhor isso daqui. Então, observe o seguinte, eu tenho aí várias, eu tenho cinco sentenças, cinco frases. E você vai ver que nessas frases, elas estão pré-montadas. Elas têm apenas alguns elementos da frase, algumas palavras da frase. E aqui dentro desse quadro, eu tenho os verbos principais. O que você vai precisar fazer? Montar frases na negação. Write sentence with the simple past negative. Negative. Então, as frases todas vão ser montadas na negação, ok? Então, o que você vai ter que fazer é pegar essa frase e jogar, escolher qual verbo se encaixa nessa frase e colocar ela na negação, tá? Então, esse é o momento de você fazer o quê? Dar pausa, copia essas frases, busca responder da sua melhor forma e aí volta da play para então você confirmar se você acertou e aí eu vou te dando algumas dicas extras, tá bom? Ok. Então, aqui já está feito o primeiro, né? I didn't, aqui o que se encaixou melhor foi enjoy, que é gostar, aproveitar, curtir. I didn't enjoy the movie I saw last night. Eu não gostei do filme que eu vi a noite passada. Então, basicamente eu coloquei o didn't enjoy, aqui logo depois do sujeito, que no caso é o eu, tá? Então, vamos fazer o segundo, ó. I, deixa eu colocar aqui, to school on Friday. I to school on Friday. Bem, aqui está falando alguma coisa para a escola na sexta. Bem, o verbo que mais se encaixa aqui é o verbo go, porque está falando alguma coisa de ir. Então, imaginando que seja o verbo go, eu vou colocar o I, sempre começa com o sujeito, né? I, e aí eu sei que a frase é negativa. Então, logo depois do sujeito, eu coloco o didn't, né? Sempre depois do sujeito, vem o didn't, que é a nossa negação, no caso. O verbo é go, e a gente sabe que na negação o verbo, ele nunca é conjugado, ele vai sempre seguindo a sua forma básica. A forma básica do go é go. I didn't go to school on Friday. Vamos ver se é isso mesmo? Esse aí, ó. I didn't go to school on Friday. Ó, number two. Então, eu, russo na escola fundamental, né? Os anos iniciais aí, nos anos fundamentais da escola. Então, o Russian, o Russian é o idioma russo, né? Então, provavelmente ele está querendo falar alguma coisa de estudar o idioma russo. Então, aqui eu tenho o verbo study, certo? E aí eu vou começar, ó. I, né? Sempre começa com o sujeito, como é uma negação. I, e aí eu vou negar. E aí você sabe que o didn't é sempre o mesmo para todas as pessoas. Não importa a pessoa. I, you, he, she, it. I didn't. E o verbo também sempre fica na sua forma básica. I didn't study Russian in elementary school. Vamos ver se é isso mesmo? Isso aí, ó. I didn't study Russian. Então, observa o padrão. Didn't vai ser usado com todas as pessoas. Ele é sempre usado depois do sujeito, né? Da pessoa que está executando a ação. E o verbo que eu segue, o verbo que vem depois do didn't, nunca é conjugado. Ele sempre fica na sua forma básica. Pega o padrão, que aí vai ficar mais fácil para você. Número 3. I, de novo, né? Eu tenho o I, alguma coisa que se vê this morning. Então, o que você faz com a TV, né? Qual desses verbos se encaixa melhor? Você come a TV? Você vai pra TV? Você estuda a TV? Você conversa com a TV? Ou você assiste a TV? Então, é watch. Watch. Então, eu estou falando I, eu. Qual é, como fica a partícula, o auxiliar aí no passado? Didn't, vai ser o mesmo para todas as pessoas. E o watch também, ele não é conjugado, vai ficar sempre na sua forma base. I didn't watch TV this morning. Ok? Número 4. Ah, é alguma coisa. My friend on the phone yesterday. Então, você sempre se pergunta, o que você faz no telefone com o seu amigo? O que você faz? Você come? Você aproveita? Você vai? Você estuda? Ou você conversa? É o conversar, né? Conversar com o telefone. Então, eu vou começar, I, começa sempre com o sujeito, I, eu não, né? Sempre vem o auxiliar depois, I didn't, o verbo fica na sua forma base. I didn't talk to my friend on the phone yesterday. Então, I didn't talk, ok? É só você observar a posição. Quem é o sujeito na frase? Quem é que está executando a ação? Sou eu, é o meu amigo. Sou eu, eu. Então, eu, por isso que o didn't se vê depois do eu. Porque é o eu que está executando uma ação. O meu amigo só é um complemento dessa frase, ok? Por último, number five. I, alguma coisa, pizza last night. Bem, o que você faz com a pizza? Você come. It, ok? Então, I, e eu estou negando. Eu sei que vai ser sempre o didn't, I didn't. O verbo vai ficar sempre na sua forma básica na negação. I didn't eat pizza last night. Vamos conferir? Isso aí. I didn't eat pizza last night. Então, baixa as atividades, faz os exercícios, porque vai ter mais coisas para você praticar. Tá bom? E aqui a gente vai ver, então, como fazer as perguntas usando a frase na negação. Bem, aqui também ele é muito simples. Mais uma vez, eu vou usar o auxiliar, o did, gente. Lembrando que ele é o nosso auxiliar para passado. Então, é sempre ele que eu vou usar quando eu estou fazendo frases da interrogação na negação. A diferença aqui é que ele vai mudar a posição, né? Ele vai mudar a sua posição na frase. Então, por exemplo, você aprendeu que você fala you didn't watch. Você não assistiu, não assistiu alguma coisa. Você viu aqui que o did, eu vou tirar essa contração para ficar mais claro para você. Você viu aqui que o did, ele está depois da pessoa, né? Então, a pessoa aqui é o you, é o sujeito da frase, e ele está vindo depois. Na interrogação, a frase continua do mesmo jeito. Obviamente que aqui é uma negação. Então, na interrogação, vocês ainda vão aprender como fazer a interrogação negando. Mas não é esse o caso ainda. Como é uma interrogação, o que eu faço? Eu coloco o did na frente. Eu coloco ele antes do sujeito. O sujeito ali é o you. Então, eu fico, did you watch? Você assistiu? E aqui, obviamente, perdeu o not, porque não... Essa interrogação é uma interrogação simples, não é uma interrogação negativa. Vocês ainda vão aprender como fazer a interrogação negativa. Mas ainda não é esse o momento. Então, o que aconteceu aqui? O did, ele foi para o início da frase. Ele foi para antes do sujeito. Ok? A alteração é essa. Did you see the misfits last week? No, I didn't. Certo? Então, observa aqui a posição do did antes do sujeito. O sujeito aqui é you, ele está falando com a menina, né? Você, você, viu... E aí, mais uma vez, observa o verbo. O verbo continua... Ele fica na forma base dele, né? Ele não é conjugado também. Assim como na negação, ele não é conjugado. Então, I didn't travel. Está vendo que o verbo é to travel, ele continua na sua forma básica. Did I travel? Ele também não é conjugado na interrogação. Isso é um ponto importante, tá? Então, memoriza isso. O verbo, quando eu estou fazendo frases no passado, o verbo só é conjugado, ele só muda a sua forma base quando é a afirmação. Se for interrogação ou se for negação, ele não sofre nenhum tipo de conjugação. Beleza? Vamos ver aqui no chart mais alguns exemplos. E aí, já vou trazer como que você responde isso nas short answers. Então, olha, aqui eu trouxe todas as pessoas. Observa sempre, ó, o did. O did está sempre vindo no início da frase, antes do sujeito. O sujeito, ó, o sujeito, ó, you, you, she, it. Ele está vindo sempre antes dele. E o verbo, que é o caso aqui, ó, o verbo it, ele também está ficando na sua forma base para todas as pessoas. Padrão. Memoriza isso. Padrão da língua. Quando você pega isso, fica mais fácil. Beleza. E aí, como que você responde isso de uma forma curta, né? Então, por exemplo, se a pessoa pergunta, did you travel, Ronera? Você viajou, Ronera? Aí eu quero falar, sim, eu viajei. Então, eu vou falar, yes, I did. Então, como a pergunta está sendo como did, eu vou responder como did, ok? Perguntou com did, eu respondo com did, right? E se eu fosse falar, não, no, I didn't. Essa é a forma curta, é muito mais usado do que eu falar, yes, I traveled. É muito difícil vocês falarem assim, é muito raro, então é muito mais comum falar, yes, I did. No, I didn't. Então, memorize isso. Essas que são as formas curtas. Yes, you did, I did, he did, she did, it did, you did, e assim vai. E aí, quando você vai negar, é muito mais comum você também falar contraído. Ao invés de eu falar, no, you did not, no, you didn't, right? Bem simples também. Então, ó, complete. Nós fazemos perguntas no simple past, utilizando o did, mas a forma básica do verbo. Então, aqui, ó, o did, tá aqui, did, e a forma básica do verbo, que é o travel. Ele não vai ser conjugado, tá? Watch out. We form questions in the same way for regular and irregular verbs. Aqui, mais uma vez, eu tenho aquela questão dos verbos regulados e irreguladas. Lembra que eu acabei de explicar falando que quando eu tô na negação, independente de ser verbo regular ou regular, ele sempre vai ficar na sua forma básica? Eu não vou falar, I, por exemplo, eu quero falar, eu comi, I ate. E aí, eu quero falar, eu não comi, I didn't eat. Então, o verbo aqui é o it, ele vai ficar na sua forma básica, ele só vai mudar na sua forma afirmativa. E se eu quero perguntar, did I ate, eu comi? Observa aqui que o it, então, ele ficou na sua forma básica também na interrogação, tá? Então, isso é um ponto muito importante pra você poder lembrar que, basicamente, o verbo, ele só sofre conjugação, ele só é alterado quando é uma afirmação. Beleza? Então, vamos praticar um pouquinho aqui com os nossos exercícios. Aqui, você vai ver que eu tenho várias frases e são todas perguntas, tá? Você tem as perguntas e você vai responder. O que você vai ter que fazer? Vai ter que colocar o auxiliar na posição correta e o verbo você vai precisar conjugar. No caso, como você já sabe que quando é uma interrogação o verbo não é conjugado, basicamente, o que você vai fazer aqui é pegar esse verbo e copiar ele pra dentro desse espaço. Porque o verbo vai ser sempre o mesmo pra todas as pessoas e não sofre conjugação quando é interrogação e nem quando é negação. Beleza? E aqui, observe também que já tem a primeira, já tá feito como exemplo. Então, esse é o momento que você vai dar pausa no vídeo, vai copiar essas frases e aí você vai responder do jeito que você acha que é e aí depois você volta a dar play pra conferir se tá certo ou errado. Gente, esse exercício é muito simples, tá? Então, acreditando que você já deu play aqui, vamos continuar. Então, observe o seguinte. Eu sei que eu tenho os auxiliar, o auxiliar vai ser sempre did, independente da pessoa I, U, H, She, It e o verbo vai ficar sempre na sua forma base. Então, olha aqui, ó. Eu sei que é uma pergunta e sempre vai começar com did. Então, o primeiro aqui é did, né? E o verbo também vai ficar sempre na sua forma básica. O verbo é clean, que tá entre parênteses aqui, eu vou usar o clean. E agora o que você precisa ficar atento é a negação e a intergação. Aqui é no, aqui é yes, yes, yes e no. Então, ele tá perguntando, Jake limpou o quarto dele essa manhã? E aí ele vai negar, não, he didn't, no, he didn't. Ok? Então, é bem simples. Número 3, a mesma coisa. Você sabe que é uma pergunta, então, uma pergunta que no passado eu vou sempre usar o did. E o verbo, como se trata de uma pergunta, ele vai ficar na sua forma base. Ó, did visit. Então, eles visitaram o zoológico nesse fim de semana e aí eu vou confirmar. Yes, they did. Eu não preciso falar, yes, they visited the zoo on the weekend. Resposta curta, yes, they did. Pergunta com did, resposta com did. Depois eu tenho lá, alguma coisa, Mônica nos enviou um postcard do México, um cartão postal do México. Mais uma vez, eu sei que é uma pergunta, eu coloco o did no início da frase, antes do sujeito. E o verbo, no caso, send, fica na sua forma base. Então, fica did, send. E aí eu quero confirmar. Yes, she did. O did também é usado para todas as pessoas. Tá vendo? He didn't, they did, she did. Observa o padrão, sempre se repetindo. Número 5, alguma coisa, Liz comprou uma nova bicicleta. A Liz comprou uma nova bicicleta. E aí, como é uma pergunta, o did vai no início da frase, e o by fica na sua forma base. Também não sofreu conjugação. E aí eu estou confirmando, sim. Yes, she did, sim. Ela comprou. E por último, eu estou perguntando se choveu enquanto você estava de férias. Então, o verbo chover, ran, fica na sua forma básica. E eu estou usando o did, o auxiliar, que é o mesmo para todas as pessoas. E aí eu neguei, no, it didn't. Não, não choveu. Gente, então é isso. É uma aula simples, é uma aula tranquila, é uma aula gostosa. E você só precisa ficar atento ao padrão da língua, perceber quanto que usa o did. O did só é usado na negação e na interrogação. Bem tranquilo. E observar que o verbo, ele não conjuga e vai ficar na sua forma básica para todas as pessoas. Assim como o did e o didn't também é usado para todas as pessoas. Ok? Então, é isso. Lembre-se de baixar a atividade, baixar o MP3 e praticar muito. Ficou na dúvida? Repete a aula e coloca aqui nos comentários que eu tiro as suas dúvidas. Alright? So, see you. Bye, bye.